Eu agarrava ela, abraçava ela, ficava lá agarrando ela. Rolava uma mão boba. Ah, na medida do pulso eu estava, não deixava nada não, minha filha. Eu estava, não deixava nada. Ela falava, você daqui. Eu acho que é porque, tanto que eu falava, às vezes, do Dinho lá dentro na fazenda, ela falava, ah, não, 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 não. Mas foi muito bonito ver vocês. Mas eu cuidava dela, tipo, tentava ficar ali próxima, tal, tudo. Mas pegaria. Pegaria. Oi, Sté. Não, mas a gente dava umas brincadeirinhas lá, assim. Não, eu vi, rolou selinho que, inclusive, a Record cortou, né? Não, tudo que acontecia assim, eles cortavam. Aí a gente aproveitou. Não, eu falava, sabe quando eu saí que falaram pra mim? Se a gente soubesse que cortavam mesmo, a gente tinha aproveitado mais. Mas eu falei pra ela. É? O quê? Que cortava mesmo? É. Tipo, eu transei a fazenda toda. Caraca. E ninguém nem sabia. E eu não passava na edição, porque eu falava de sexo. Sério? Eu também ficava falando bastante. Acho que eu sou nifomaníaca. Você acha que você também é? Então, acho que eu sou um pouquinho. Então, a gente ia se dar bem em umas conversas dessas também. Ia. 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 Não, mas eu fiquei doida. Mano, você imagina, eu fiquei dois meses. Eu fiquei louca. Você não podia fazer nada. Aquele banheiro, como eu faz alguma coisa? Nem tem como. Coisinha, não pode levar coisinha também. Coisinha o quê? Vibrador. Vibrador. Não pode levar. Não pode levar. Porque imagina, você vai lá, ficar lá... Amor, se eu pudesse levar o vibrador, eu ia ficar o dia todo de vibrar no meu clítor. Lá dentro, lá dentro, assim, ó. A galera ia brigar, eu ia estar lá. Meu, e não pode. Aí você vai ficar lá, tipo, putz, o que que ela faz? Eu acho que ninguém nessa Fazenda transou. Chegou a transar, passou alguma coisa aqui, você sabe? Ah, Thaís e o Biel. Transaram, eu acho. É verdade, eu acho que transaram. Na minha, a Fernanda e o Kaique transaram. Eu transei também. Ai, olha... Mas, ó, um monte de participantes já da Fazenda falaram que transaram. É porque a Record é uma emissora evangélica. Entendeu? Então, assim... Tem que pegar leve lá, né? Vou me formar apresentadora e eu sei que eu nunca vou apresentar nada lá. Não, porque eu não posso falar um porra, um caralho, uma buceta e um cu. Não pode nada falar lá. Eu vou apresentar o quê? Quem está apresentando o negócio da Fazenda? Vou falar assim. E aí, trepou o Garelli, manda me exorcizar. Menina! Manda um pastor lá me exorcizar, amor.